Chama na pressão, bebê Zod Chama, 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 não apareceu em queib Queib, chama, chama ladrão E aí meu mano, Luke J.S., só pedrado, hein, tá maluco Pra ser boa tem que ser deterioro A bota da chamada e a poeira levantou A mina tudo toda que quer querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar O forró pra ser boa tem que ser deterioro A bota da chamada e a poeira levantou A mina tudo toda que querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Poeira, o eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito e manteiro O paredão tocando e manteiro O peiro, o eiro, o povo gosta do piseiro O eiro, o eiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito e manteiro Luke J.F. Luke J.F. Luke J.F.